Música Olá amigos da X-Combat, meu nome é Arthur Jesus Vou conversar agora aqui com o atleta campeão Leonardo Gomes da equipe Nova União do Bom Leone Tudo bem, graças a Deus O que você está achando aqui da competição do Mundial 2015? Rapaz, eu estou achando muito bom, cara Eu tenho acompanhado vocês desde o Mundial do ano passado em Teresópolis, no Rio de Janeiro Onde foi a minha primeira competição na CBLP, que foi muito ótima E de lá para cá eu venho notando uma evolução muito grande Na organização de vocês, no nível dos atletas Teve o Mundial, teve o Grand Slam, teve o Sul Americano, teve o Brasileiro aqui E agora o Mundial, a cada evento vocês estão surpreendendo a gente Eu sempre venho, minha família vem, a equipe Nova União vem em peso, juntamente com o nosso mestre Bruno de Souza E graças a Deus o trabalho está sendo bem agradável Que vocês estão fazendo um trabalho tão bom, que está incentivando a gente a competir mais vezes Que nem no meu caso, no meu caso é um pouco complicado às vezes para poder vir competir Porque eu trabalho de segurança, eu faço segurança a noite, não tipo assim, eu estou duas noites virado Então aí vem para cá, participar aqui, pega um monte de cara aí, cheio de gás, entendeu? Mas o evento é tão bom, cara, que a gente vem, se dedica, se doa de corpo e alma E graças a Deus, mais uma vez, teve um resultado positivo, cara Consegui conquistar o primeiro lugar E eu tive três lutas duras Mas graças a Deus, fui honrado mais uma vez por Deus e por conselho do evento Cara, acho muito bonito essas pessoas que continuam insistindo, assim Porque é dedicação plena, né, cara? A gente vê... Cada pessoa... O que eu acho legal da competição é ter um lado individual Que é o seu desafio pessoal, independente do que seja, assim Independente de comparar... Todo mundo tem aquele desafio pessoal de você ficar ali insistindo Aquela superação interna sua, né? Não é só o que acontece que as pessoas acompanham, mas aquilo seu De você estar se dedicando ali É, com certeza, cara Por que que acontece? Quando você não conhece jiu-jitsu Às vezes tem uma imagem um pouco negativa Tem gente que tem ainda uma mente fechada Ah, esporte, não sei o que, ficar agarrando Mas quando você entra no tatame, é a primeira vez Que você sente ali aquela pressão ali Aquele bem-estar Às vezes você está com um problema em casa, no serviço Isso relaxa a sua mente É uma terapia, cara Sem contar o seu lado da saúde Que ajuda bastante O lado emocional, psicológico Você acaba trabalhando tudo Você não acaba só aprendendo uma arte Você acaba aprendendo um novo meio de vida É um novo padrão de vida Porém só te trazendo benefícios Não tem malefício no judício Só benefício Conhece pessoas novas Adquirem uma família nova Que nem eu Eu não falo que nós somos uma equipe A galera da academia Todo mundo que me conhece Eu falo que nós somos uma família Então minha família só se estende Então minha família é Gomes Agora a família é Gomes, Nova União E a gente só vai crescendo Graças a Deus Nós temos um professor Que independente de ser meu amigo É um cara excepcional Sabe lidar com todos os alunos Independente da idade Ele ser mais novo que eu Ser mais novo que muitos na equipe Mas é um verdadeiro líder Tem uma inteligência fenomenal Para trazer a gente até esse momento Eu tenho que agradecer muito a Deus Primeiramente a Deus A minha família e ao meu mestre O Bruno de Souza Que acreditou em mim Desde a primeira vez Que eu não Já nem pensava que fosse competir Entendeu? Eu falei, Negão Você tem competência Vamos lá Me joguei E a primeira luta que eu fiz Ele foi assim Ganhei um atleta Isso foi em 2013 E estou aqui até hoje E só vou parar Quando o corpo me estiver obedecendo mais Entendeu? Essa é a minha vontade Muito isso Tem algum patrocinador? Eu queria agradecer Primeiramente A Deus, como eu falei Agradecer ao meu professor Quero agradecer também A equipe Nova União Bruno de Souza Toda a equipe Nova União Nossos mestres Dedé O Will Wendel Quero agradecer a igreja Saura Nossa Terra De Itapuã Vila Velha Agradecer a academia Onde eu treino Que é a Pro-Life No Vale Encantado Agradecer o patrocínio Da ótica Stop Entendeu? Que fica de Alfredo Chaves Os donos da ótica São atletas também Estão aqui competindo Entendeu? Graças a Deus Uma se sacou campeão ontem E o esposo dela Vai lutar daqui a pouco Os donos E nós estamos aqui em peso Entendeu? E agradecer a vocês Pela organização E o que vocês têm feito Pela gente Entendeu? Acreditando na gente Dedicando o tempo de vocês aqui Trazendo o esporte pra cá Prazer Leonardo Conversei agora aqui com o campeão Leonardo Gomes Da Nova União Eu sou Arthur Jesus Diretamente de Vitória Espírito Santo Valeu E aí E aí E aí